O Rio Grande do Sul, as equipes seguem na procura por vítimas que desapareceram por conta da chuva. Agora há pouco, os bombeiros de Chapecó e região com apoio do helicóptero do Saer, também de Chapecó, encontraram inclusive um cachorro bastante debilitado, patas quebradas. O cão foi resgatado pela aeronave do Saer. Inclusive o Major Magrini, do Corpo de Bombeiros, ele gravou um vídeo e conta mais detalhes de muitos atendimentos de como está o trabalho lá. Vamos assistir? Estamos aqui no município de Cruzeiro do Sul, iniciando operações de busca de pessoas desaparecidas e contamos com o apoio da Polícia Civil, o Saer Front, que fica baseado no município de Chapecó. Um grande apoio para a nossa operação hoje, porque no dia de ontem nós tentamos o dia todo tentar acessar esse local, que é um local onde na semana passada nossos cães já tinham sinalizado alguns pontos de interesse. Infelizmente, com esse repique de água, acabou ficando todo o local isolado e nós não conseguimos fazer acesso. Estamos tentando fazer acesso no dia de hoje também por terra, mas já tivemos grandes dificuldades, já retraímos uma equipe e hoje contamos então com o apoio do Saer para levar nossas equipes em solo e iniciarmos essas operações de buscas. Situação complicada, né? A diversidade vai muito além. O bombeiro está estrategiado, busca avançar ali na procura, na ronda necessária, só que infelizmente e volta chuva, ou camisa xarope hoje, e volta chuva e vai chuva, e isso faz o quê? Faz com que as equipes não possam avançar. E quanta gente ainda aguarda, hein? Tem gente que ainda aguarda o socorro, aguarda ser resgatado. Aí você imagina a agonia dessa pessoa ou dessas pessoas, famílias, e agonia de quem está disposto a salvar, de quem está disposto a fazer a diferença e ver que consegue ir até aqui, daqui para diante não vai mais, e não é vontade dele. Oh, que situação, hein? Ainda sobre o Rio Grande do Sul, a equipe da Defesa Civil aqui de Chapecó está em Arroio do Meio para organizar a ida de máquinas voluntários para fazer a limpeza da cidade. Como você pode ver nas imagens, o município está com muitos estragos. Mais de 1.400 pessoas tiveram que sair de casa após a cheia do rio Taquari. O coordenador da Defesa Civil de Chapecó, Luciano Rining, Rining, mandou mais detalhes para a gente. Coloca aí o profissional no ar, por favor. Está toda a cidade arrasada, aqui 3, 4 quadras, mais de 200 metros longe do rio. A água chegou a mais de 14 metros dentro da cidade. Muita lama, muita destruição. Um bairro inteiro que não será reconstruído. A orientação é limpar aquele bairro todo, ali não reconstruir e reconstruir em outras posições. A situação é desoladora. A iniciativa da Prefeitura Municipal de Chapecó de trazer esse material e essas equipes aqui para Arroio do Meio será fundamental para essas famílias aqui. Já existe uma esperança, até por saber, por vir esse apoio. A estrutura que estamos trazendo de Chapecó será muito mais forte do que eles têm nesse momento aqui. Outras ajudas virão também. É um trabalho fundamental, que é incessante as pessoas. A gente vê algumas pessoas mais cansadas, mais desanimadas, mas vê outras pessoas circulando, trabalhando. É uma cidade com pessoas mais velhas. E a gente vê aqueles cabelinhos brancos, todo mundo trabalhando, pegando, porque eles acreditam e vão reconstruir. Mas tem que trabalhar junto. Hoje pela manhã, no programa, ali está na hora da Jovem Pan, nós tivemos a oportunidade de colocar no ar o prefeito de Arroio do Meio. E o prefeito falou justamente desta situação, é tão preocupante, é que é a inexistência de alguns bairros que simplesmente desapareceram. O prefeito disse, olha, agora que o volume d'água baixou, a gente tem a noção, o prefeito garantiu, na fala dele hoje de manhã para a gente na rádio, dizendo pelo menos quatro a cinco bairros de Arroio do Meio desapareceram. Eles não existem mais. É só lodo e entulho. Lodo e entulho. E o prefeito disse, vai ser muito difícil voltar a reconstruir esses bairros e habitar esses locais. Ele falou mais. Estrebarias, chiqueirões, aviários, propriedades rurais com lavouras, com setor voltado à produção de uva, hortaliças, tudo que você imaginar de uma área rural. Existem comunidades no interior lá que também foram varridas. Que a encosta desceu e hoje só tem lodo. Ninguém mais sabe dizer aonde era a casa da propriedade rural, aonde era o chiqueiro, aonde era o aviário, aonde ficava a estrebaria. E o prefeito disse também, está só no começo. Agora, nas próximas semanas, vamos ter a real noção do que aconteceu em Arroio do Meio. Uma cidade de mais ou menos 20, 25 mil habitantes, é perto de Lajeado, segundo informações, a poucos quilômetros, que hoje não tem uma ligação segura para ir, por exemplo, a Lajeado. Tem que fazer todo um contorno por estrada de terra no meio disso aqui. Eu não consigo dimensionar o sentimento destas pessoas vítimas quando eu vejo essas imagens aqui. Gente, isso aqui era uma casa. Volta aquela imagem antes, é muito impactante. Você fica pensativo. Olha aqui, gente, era uma casa. Aqui, provavelmente, um conjunto de casas. Aqui em cima, o que são raízes de árvores, pedaços de árvores, entulhos. Onde está a rede elétrica? Onde está? O que é isso? Imagine você se deparar com isso aqui. Como é que você cria a esperança? Como é que você faz psicologicamente para manter relativamente raciocinando e procurar ter esperança? Para limpeza, para reforma, para reconstrução. Vai ter que ter muito apoio. Vai ter que ter muito apoio. Isso um município nós estamos mostrando. De cerca de 400. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Rapaz do céu.